Não, o que que aconteceu? Também tava ruim. Tava ruim também. Aí o dia antes ninguém foi. Eu e o dia antes foram. A gente todo mundo dormiu. Aí o Eduardo foi junto, falou pra ele vir com o... E foi junto. Júnior, a gente vinha encontrar vocês lá. Não, eu não consegui. Eu não tinha comprado de modo de falar. Eu não sei que ele chegou lá de medo, mas eu não sei o que é o hotel. E ele falou pro Roger que ela tava vazia e tava lá. É, ele pensava bem em cima. Mas ele confundiu lá o Eduardo. Da última vez...